Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4, 19 do Mato Grosso. Hoje falamos da Dissol Recuperadora de Veículos. E vamos começar mais um BDA 4x4. E não só um BDA, e sim um Garbosa in the Trip. Como é que é Garbosa viajando em inglês? Garbosa in the Trip, up the movie, up action. Depois eu vejo como é que é. Garbosa eu vi ontem que é Junt, né? Junt. Enfim, vamos começar essa série hoje, certo? Os preparativos da Garbosa para a viagem de final de ano. E eu falei, eu ia fazer um grande vídeo. Eu falei, não, eu vou fazer uns vídeos menores, de 15, 20 minutos. E coloca domingo uma série, o que vocês acham? Para vocês acompanharem todo o preparativo que eu fiz para viajar com a família, com a Garbosa. E como primeiro preparativo desta série, a capota. Sim, capota de fibra. E a Garbosa ficou style, hein? Dá uma olhada, Garbosa aí. A primeira foto dela com a capota que eu peguei lá. Não, algumas fotos. Essa primeira foto aí, ó. Essa agora. Essa primeira foto foi lá onde eu comprei a capota. Estão vendo essas duas aí. Aí eu vim devagarzinho com ela amarrada. Aí eu tirei essas outras fotos agora com a capota na oficina. Olha aí. Já na oficina lá. No nosso Habitat natural. A Garbosa ficou style, né? A Garbosa ficou style com a capota, não ficou? Muito bem. Claro que nós temos, nós somos capixões, tem que fazer o trem bem feito. Aí eu mandei pintar a capota. Aqui no mesmo lugar que pintou a Garbosa, vai ficar da mesma cor, beleza? Então olha aí. Primeiramente, aqui está ela. A Garbosa. Tom Garbosa. E vamos lá ver a capota. Conhece essa cabine aí? Ô, Spitzera. Olha aí, Spitzera. Que beleza, hein? Que beleza. Daqui a pouco eu mostro a cabine da do Spitzera aqui, moçada. Moçada não, guerreiros. Olha a capota da Garbosa. Olha aí. Show de bola, hein? Deixa eu me afastar aqui. Ô Marlos, esse pulverizamento preto aqui é aquele de tirada efeito? Controle de lixamento. Controle de lixamento. Eu não sabia o nome técnico desse. Tá vendo? O fundo é esse cinza, certo? O fundo é esse cinza. Esse pulverizado preto aqui, ó. É o controle de lixamento. Ele vai lixar. Né? Onde tiver mais fundo ele vai corrigir. Onde lixar fica tudo pareio, fica igual. Beleza? Então, tá aí, ó. A capota da Garbosa. Então, ela tem vida na lateral? Não, ela não tem vida na lateral. Vocês perceberam na foto, né? Mas eu também não queria vida na lateral. Sabe por quê? Porque eu vou botar adesivo aí. Quando eu voltar de viagem, eu vou encher ela de adesivo. Vou ter que tirar o adesivo do vidro traseiro. Esse aqui, ó. Esse adesivo aqui, ó. Eu vou ter que tirar. Certo? Esse tem que tirar. Não tem como. Não vai atrapalhar a visão em outra. Qual que é a lógica de ter um adesivo com a capota na frente aqui? Certo? O adesivo ficou lindo, né? Não, vou fazer igualzinho. Vou colocar lá no vídeo de trás da capota. Mas isso só depois que eu voltar de viagem. Eu vou viajar ela dessa maneira que vocês estão vendo aí. Aqui na frente tem outro vidro. Tá protegido, isolado pra pintura. E aqui, como eu falei pra vocês, é o... É a capota também. Certo? Já fiz o reparo. Vou colocar dois amortecedores novos na tampa. Vou fazer uma tranca. Vocês vão ver a instalação que a gente vai fazer na garbosa, gente. Olha, por dentro já tá pintado, ó. De branco. Falei, ó. Pinta de branco por dentro. Pra... Ficar a luminosidade, né? Pra ficar mais fácil. Quando você coloca uma lâmpada no negócio, você reflete, certo? À noite você vai pegar alguma coisa. Até durante o dia mesmo. Mas a garbosa vai ficar style. Aqui ele, o dono do galo. Cadê o galo? O galo tá... Rapaz, tá por aí. Ele só deu uma saídinha, mas ele logo volta. De sol recuperadora. Esse é o Juarense. Já conhece ele. O alemão dá só a cara dele de alegria. Protocolo de sol, como é que é? Protocolo de sol, né? Sempre, né? Nossa. Então tá preparado aqui. Ainda vai ter mais um lixamento, certo? Ainda terá mais um lixamento para aplicação da pintura. Show de bola? Pintura e envernizado, tá? Vamos envernizar a capota, pintura e envernizamento. Beleza? Aqui, ó. Aproveitando que estamos aqui do lado do Esbitzera. Olha aí, Esbitzera. A nossa Iceberg. Ó, bem aqui assim, ó. Tinha um... Um ponto de... Podre aqui, ó. Já soldou aqui. E soldou aqui, ó. Beleza? Aí tá deixando a caminete inteira, ó. Deixando ela inteirinha. Deixando o teto. Vai removendo o teto. Ó o teto aí, ó. Preparando o teto para receber a pintura. Tá esperando agora chegar esse painel. O painel frontal aqui, ó. Deu trabalho para achar ele de peça de marca boa. Mas já chegou, já tá a caminho. Logo, logo, em breve vai chegar o painel frontal aqui. Essa aqui é a Iceberg, beleza? Tá pintando aqui, ó. Vamos dar um banho de tinta nela. Vai ser basicamente o serviço da Garbosa. Show de bola? Ó as portas dela aqui. Tem um defeito ali. Um defeito ali. 100%, né? Então é isso aí. Aqui tá pintando a capota. A gente tá lá na Garbosa, beleza? Olha a Garbosa aí. Imagina a Garbosa com essa capota pintadinha, gente. Olha aí. Show, né? Eu vou até tirar uma foto dessa posição aqui. Aí vamos ver o seguinte agora. Vou sair daqui. Vou vir carregar a capota. Levar para a oficina, certo? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês de frente aqui. Pintou. Agora eu vou levar para a oficina. E lá a gente termina o vídeo fazendo a instalação. Vou instalar lá na oficina. Que aí eu vou ter que furar a caçamba aqui. Vou ter que furar. Tem que furar mais ou menos aqui assim. Tem que furar mais ou menos aqui. Quatro furos. Os quatro cantos. Eu vou ver se eu vou botar uma borracha aqui embaixo. Enfim. Tem que fazer o suporte da tranca aqui. Mas isso tudo a gente vai acompanhar na segunda parte do vídeo. Que vai ser lá na oficina. Depois da pintura. Garrado na orelha. Gostou desse vídeo? Gostou dessa ideia? A série Garbosa in the trip. Garbosa em viagem. Junto com o Netão e família. Show de bola, né? Então bora lá então. Aproveita que você gostou desse vídeo aí. Vídeo da Garbosa. Você sempre gosta. E dá um like no vídeo. Não like não, né? Uma bicada no like. Dá até dó tirar aquele adesivo bonitão aqui. Mas não tem jeito. Não tem que tirar, uai. Tem como deixar o adesivo aí no meio. Até mesmo porque é meio sem lógica, né? Ficar esse adesivo aí. Com a capota aqui, beleza? Olha aí. Que dó, né gente? Olha que tinha ficado bonito o adesivo. Fica pra nós aí. Deixa eu atrapalhar o povo trabalhando aqui. Olha como é que ficou bonito. Olha o apresentador. Oi. Pode puxar aí. Olha aí, olha lá. Essa águia ficou top, né? Vai fazer o quê? Tem que tirar. Tira. Tira fora. Vai ficar a capota da frente aí? É, porque tá tirando. E eu acho que eu não vou... Eu acho que eu também não vou, mas depois tirar a capota. Eu não vou tirar ela fora, não. Vai ficar a capota style com a capota. Beleza? É isso aí. Né, apresentador? Aham. E a gente tem que gravar um vídeo quando a gente viajar. Que vai ficar muito top. Beleza. Vamos gravar na viagem um vídeo, beleza? Beleza. Enquanto a capota não ficar pronta, né? Nós temos que abastecer a garbosa. Com certeza. Como vocês já viram, eu tirei o adesivo fora. Não tinha nem lógica, né? O adesivo ficar aí. Você vai ter uma capota na frente. Mas olha aqui o que estão fazendo, ó. Power Diesel. Vira o outro placar aqui. O meu amigo Dino. Esse aqui é o meu amigo Dino do Posto do Texas. Olha, Power Diesel, ó. Como eu falei pra vocês, eu fiz um tratamento com o... Aquele... Aquele bardal de limpeza. Que é o Max Diesel. E agora eu tô usando o Power Diesel. Olha aí. Aqui eu visto a camisa, beleza? Agora manda encher o tanque aí, ó. Coloca agora aí. Tava bem na... Acabando, acabando. Agora já enche o tanque. E aí o próprio óleo diesel que vai entrando aqui. Eu gosto de colocar adesivo sempre assim, ó. Antes do abastecimento. Que aí o produto tá lá no tanque. Aí o diesel novo que tá sendo abastecido já vai... Já vai colocando. E já vai misturando com o... Já vai misturando com o aditivo lá dentro. Por mais que você anda e vai no balançado da suspensão mistura. Eu acho interessante você fazer isso em cima. Que aí vai dando aquela rebojada no tanque ali. E mistura, beleza. Tranquilo? Então na hora da viagem eu vou levar... E durante a viagem, a expedição garbosa. Eu acho que eu vou levar o Max S10 só por causa de você não achar diesel comum pra usar. Beleza? Então é isso aí. Expedição Garbosa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu não vou tirar mais a capota quando eu voltar. Vai ser a garbosa. Agora o estilo garboso é assim ó. Com capota. Certo? Muito bem. O que que está acontecendo? Essa capota de cima é feita para colocar na caçamba sem o protetor de caçamba. Olha aqui essa diferencinha que está dando aqui ó. Olha aí. Aí essa aba interna da capota está pegando por cima do protetor de caçamba. De fora a fora. Por todo o protetor de caçamba. O que que nós vamos fazer? Eu vou tirar aqui um pedacinho aqui ó. Vamos tirar um pedacinho aqui do protetor de caçamba. Da capota. Aqui. Um dedo aqui. Mais ou menos um dedo aqui assim ó. Para ele descer. Beleza? Aí vamos montar a tampa traseira. Olha aí. Vocês viram a foto antes né? Vocês viram a foto antes do. Do. Da capota quando estava. Velha. Só vira a foto. Eu não fiz o vídeo antes né? Pois é. Eu não fiz o vídeo antes e depois. Mas não tem problema não. Eu vou ajeitar. Inclusive quando eu baixar aqui ó. Vai ficar mais rente aqui ó. O teto da caminhonete e o teto da capota. Vão ficar praticamente rente. Quando a gente tirar aquele ali e encaixar. Beleza? Vamos agora deixar na mão do Flash Negg. O artesão. O artesão que vai fazer esse serviço aí. Mas ficou muito style né? Ficou muito style cara. Olha só. E você pensando que era somente pegar a capota e colocar em cima. Não era isso? Vocês falaram assim. Essa capota é facinho. Só colocar em cima aí. E tal coisa. Muito bem. Olha. Tiramos aquele filete. De fibra. Aqui ó. Aqui já baixou. Viu aí ó. Agora vamos parafusar a capota. Vamos parafusá-la. Vamos parafusá-la. Em cima mesmo aqui ó. Vamos parafusar bem aqui ó. Bem aqui assim ó. Por baixo aqui ó. Vamos parafusar. Eu tirei também um filetinho aqui do potor de caçamba aqui na frente ó. Para ele abaixar aqui. Que estava pegando em cima dele. Está vendo ó. Foi tirado um filetinho aqui. Ah. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Entendeu? O Flash Negg. O gerente da fila do capricho. Está no comando do ataque aí. Fazendo aquele serviço top ganho. Você já sou cara moleza né. Não. Facinho. Coloca em cima aí. Está pronto né. Não. Olha aí. Pintura. Vocês acompanharam. Mas vai ficar style demais né. Olha só. Que style cara. E depois gente. Claro. Não esqueçam do detalhe. Depois a gente tem que colocar. É. Amortecedores aqui. Amortecedor 2. Amortecedor na tampa. Fazer a parte elétrica dela. A luz ali de dentro. Aqui tem uma luzinha ali dentro. Está vendo? Eu não vou ligar aquela luz. Por que né então? Porque se ligar aquela luz. É quase certeza. De esquecer ela acesa. É quase certeza. Que não vai ligar ela uma hora. E vai esquecer acesa. Sem falar que ela está muito longe da mão. Muito longe. É. Se fosse uma luz. Tinha que ser aqui ó. Aperta aqui assim ó. Bem aqui assim ó. Eu vou pensar em alguma coisa de LED aí. Que até o Dirceu que deu uma ideia. De colocar uma de LED aí. Beleza? Então é isso aí ó. Garbosa. Expedição Garbosa. Preparativos para viagem ao sul do Brasil. Instalação da capota de fibra. Expedição Garbosa. Flash Neg garrado na orelha na instalação da capota. Olha a mão de obra com essa capota. Tiramos. Quando eu falo tiramos. É força de expressão tá. Que é o Flash Neg. Que nós todos somos um né Flash Neg. Ué. Todos somos um não é isso? Todos somos um. Eu falo tiramos. Eu tirei. Afinal somos um. E olha o Flash Neg aqui ó. Ele teve que tirar fora. Guerreiros. O protetor de caçamba. Para tirar aquele filete aqui da frente. Tirou o filete aqui do protetor de caçamba ó. E tirou fora. Agora vai prender novamente o protetor de caçamba. Para colocar a capota em cima. Eu falei para a gente tirar esse protetor de caçamba fora. Ele não deixou? Eu falei não. Tá original. Vai ficar assim. Falei esse Flash Neg é o rapaz da fila de capricho. E aí claro. Tudo é rebitadinho. Bonitinho. Olha só que top. Olha só a rebitadeira do Flash Neg. Que que é isso hein Flash Neg. Essa rebitadeira aí é de respeito hein. Profissional. Profissional. Flash Neg é o artesão do 4x4. Show de bola. A capota ali. Bonitinho né gente. Ele tá ficando style né. Tá ficando style. Garbosa. Charmosa. Eu vou ter que inventar uma do Gersão que já estava 4 preta. A Celestina. A do Bastille. E uma Triton. Uma estranha no Ninho. O Dimas Boliviano. Ah não é o milionário. Eu sei que era o Dimas Boliviano. 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 O que vocês viram aí? Parece que é só pegar a capota, colocar em cima e tudo bem, não é isso? Não, olha quantos ajustes são necessários para colocar uma capota em cima aí, sem tirar o protetor de caçamba, certo? Sem tirar o protetor de caçamba. A capota com certeza foi feita para colocar em cima da calceria direta, mas eu não vou tirar o protetor de caçamba, né? Então, vamos dar jeito de colocar ela em cima. Já está ficando no style, já começou a tomar o corpo. Olha lá, já começou a apertar a capota. A flash tag já começou a ajeitar ela. Vamos colocar os amortidores da tampa novo. E vamos colocar a fechadura. Vamos inventar um sistema de trava nela. Vamos inventar um sistema de trava. Vai ficar style, né? Vai ficar style demais. Olha aí. 100%. 100%. 100%. Vou dizer para vocês que está ficando... Olha o tamanho que fica, gente. Quantos litros será que vai dar aqui, hein? De... Depois com a capota no lugar, hein? Quantos litros? Expedição Garbosa ao sul do país. Fica top, né? Ficou show de bola. Expedição Garbosa. Instalação da capota. Flash tag está agarrado na orelha. Agora ele está fazendo a trava da tampa. Colocou uma maçaneta nova aqui, ó. Colocamos um amortecedor do capu aqui. Certo? A gente colocou dois. Mas com dois ficou duro demais. Não dava para fechar. Beleza? Não dava para fechar com dois. Aí deixamos só um mesmo. Deixamos só um. E agora estamos fazendo aqui, ó. Colocou novo, ó. Fechado e tem tudo, ó. Gostou aí do... Ó a garbosa por cima aí, como é que ficou. Top, né? O apresentador chegou. O apresentador chegou na área aí, ó. Então está na reta final. Ó como é que a gente prendeu a capota em cima da carroceria. Seis parafusos passantes, ó. Um aqui. Um ali. E um lá. E aqui desse lado, a mesma coisa. Três em cada lado. Não está pronta ainda, tá? Calma. Vai cortar o parafuso. Fica tranquilo. Vai cortar. É, vai cortar. Fica tranquilo. Beleza? Vamos. É, vamos. Vamos terminar ainda. Não está pronto. Daqui a pouco a gente termina. É. A instalação do amortecedor. Da capota na garbosa. Olha aí. Que style. Capota na garbosa. Fica aí, amigo. Eu vou tirar uma foto sua. Essa foto Oscar goes to com o apresentador, Mig. Eis a garbosa com a capota. Mas ficou style, não ficou? Já sei. Você está falando assim. Mas está escura a imagem. Gostou desse clima de suspense aí? Deixei a tela preta só para vocês ficarem com gostinho. Será que ficou bom? Será que não ficou? Hã? Então faz o seguinte. Vamos conferir a capota da garbosa depois dos tambores, né? Rufem os tambores. Aí. Aí o que você queria. Garbosa com a capota montada. Show de bola, né? Fala a verdade. Ficou muito style, hein? Ficou muito style. Porque lá, ainda vai ter uns acabamentos. Eu vou pensar em alguma... Se eu vou subir esse adesivo aqui para cima. Se eu vou escrever alguma coisa aqui. Colocar a logomaga do canal. Vou ver o que nós iremos fazer. Certo? Você sabe que o protocolo águia é diferenciado. Tranca. Olha que beleza. Está vendo? Deixa eu pegar a chave aqui para mostrar para vocês. Como é que ficou. Netão. Trancando. Trancando. É isso aí. Vamos lá ver. Chave. Duas chaves da tranca. Olha aí. Que beleza, né? Certamente que sim. Olha aí. Show de bola, hein? Amorstecedor novinho. Ó, uma dica de ouro, tá? Eu coloquei dois amorstecedores. Aqui na capota. Coloquei dois. Eu não sei se porque ele é um pouquinho maior. Que eu não achei o certinho que estava aí. Mas, os guerreiros do BDA. Mas ficou duro, hein? Ficou duro. Vou tirar esse insufilme antigo que está aqui. Certo? Não precisa falar. Sei que vocês vão dar essas dicas aí. Tem um insufilme antigo aqui, ó. Isso aqui é um insufilme antigo, ó. Vou mandar arrancada aí. Limpar esse vidro. Olha o detalhezinho da trava que a gente fez aqui. Ficou original, né? Olha aí. Eu não digo para vocês que o Fast Neg é o gerente da fila do capricho. Olha o tamanho que ficou o porta-malas da garbosa agora. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Ficou faltando detalhezinho. A gente tem que cortar a cabeça do parafuso. Mas isso aí é um detalhe. Só para vocês ficarem... Não vai cortar? Vai. Vai cortar. No próximo vídeo vocês vão ver que vai estar cortado. Olha aí. Rebitadinho. Bonitinho. Não adianta, gente. Para fazer esse tipo de coisa, fura a carroceria mesmo, tá? Você vai colocar isso aí. Colocar Santo Antônio tem que furar a carroceria. Não tem jeito. Isso aí não tem como. A carroceria é a caçamba, certo? Então, olha que beleza. E esse... Olha que legal. Eu acho que essa aqui vai ser a foto da capa do vídeo, hein? Fecha a porta para mim, hein, Nilde? Fecha a porta ali para mim. Show de... A Nilde! Ficou muito top. Então é isso aí. Mais um Expedição Garbosa se encerrando. Vamos ver de frente aqui como é que ficou? Olha aí. Chique show, né? Chique show. Esse amortecedor, mesmo um amortecedor, é duro pra caramba. Ó, você tranca primeiro a tampa de baixo. Depois você puxa aqui, ó. Mesmo um amortecedor, é duro, firme. Aí você fecha aqui, ó. Pronto. Style. E... Beleza, né? Gostou desse serviço aí? Gostou dessa preparação da Garbosa para a expedição de final de ano? Muito bem. Não perca mais tempo, então. Se inscreve nesse canal aí. Você tem... Tá pensando em comprar um caminhonete diesel? A melhor opção para entrar no mundo diesel, sem dúvida alguma, são as Hilux modelo Garboso. Que é essa minha. A minha é a Garbosa. Porque Garbosa... Então, Garbosa... Só tem uma. Então tá ali, ó. Serviço de instalação da capota pronto. Já é o segundo vídeo da série de inspeção Garbosa. Os outros dois, que eu não sei exatamente a sequência. Amortecedores Offshocks, kit conforto. Certo? E quem sabe mais um remate final, mais um vídeo. Mas, a princípio, essa série de inspeção Garbosa serão quatro vídeos. Beleza? Como vocês viram lá no vídeo das mangueiras, eu comecei com o nome inglês, Garbosa in the trip. Garbosa viajando, mas não. Mas não. Só um momento aqui. Bom dia. Chegou o cliente ali, eu chamei a menina aqui. Então vamos lá, encerrando. E aí eu falei, não. Nossos nomes têm que ser em português. A gente fala português, vamos falar português. Beleza? Garra na orelha desse like aí. Dá uma bicada no like. E se inscreve no canal. E acompanha os próximos capítulos da saga Expedição Garbosa. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Obrigado.